Olá, no ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Hoje é o dia mundial contra o trabalho infantil. No Brasil, o governo vem combatendo a prática ao longo dos anos por meio da fiscalização e da inserção de jovens em programas de aprendizagem. A repórter Raíssa Lopes traz alguns dados para a gente. De 2006 a 2015, o Ministério do Trabalho realizou quase 47 mil ações fiscais de combate ao trabalho infantil, o que levou ao afastamento de mais de 63 mil crianças e adolescentes do trabalho. Somente no ano passado foram mais de 7 mil inspeções contra o trabalho infantil no país e mais de mil crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho irregular. E para proteger crianças e adolescentes do trabalho infantil, o Ministério do Trabalho lançou hoje, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, uma campanha nacional sobre o tema. Um dos atos mais relevantes da campanha contra o trabalho de crianças e adolescentes foi a assinatura de um acordo de cooperação com três entidades contra a prática ilegal. A campanha nacional de combate ao trabalho infantil pretende conscientizar a sociedade sobre o direito das crianças à infância segura, à educação e à saúde livres da exploração. O Ministério do Trabalho atua em parceria com vários órgãos para a diminuição dos índices de trabalho infantil, seja por via da fiscalização das empresas que empregam esse tipo de força de trabalho e correspondente a afastamento do menor e a penalização da empresa, seja por via da inserção do jovem encontrado em situação de trabalho infantil e de outros jovens também nos programas de aprendizagem profissional. No Brasil, o trabalho é permitido a partir dos 14 anos apenas para os chamados aprendizes. A condição é diferente da do trabalho infantil, que é proibido. O aprendiz deve ter um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. A ideia é que os jovens possam ganhar oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e passar a desenvolver competências para o mundo do trabalho, desde que estejam protegidos. Aos 16, a pessoa pode trabalhar, mas atividades noturnas, perigosas ou insalubres estão proibidas para os menores de idade. De Brasília para a TVNBR, Raíssa Lopes. E em alguns casos, as ações de fiscalização do Ministério do Trabalho obrigam as empresas a regularizarem a situação dos adolescentes que passam a trabalhar como jovens aprendizes. Foi o que aconteceu com a Tainá. Ela começou a trabalhar aos 15 anos e, por isso, precisou abandonar a escola. Agora, voltou ao primeiro ano do ensino médio e sonha trabalhar na Petrobras. Eu trabalhava no ano de 4 às 10 e eu chegava em casa por volta das 11. E eu estudava de manhã, então, pra mim, eu acordava muito cansada, porque tinha as vezes que eu chegava no trabalho às 2 da tarde para uma reunião e eu só saía às 10. Tive que abandonar a escola por trabalhar demais. Hoje, eu consigo conciliar a escola com o trabalho, porque eu trabalho só 4 horas por dia, de segunda a sexta. E olha, uma informação importante, hein? É possível fazer denúncias sobre trabalho infantil nos postos de atendimento do Ministério do Trabalho e também por meio do DISC-100, o DISC-Direitos Humanos. E já no clima da Copa do Mundo, o Banco Central inaugurou em Brasília a exposição Valores do Futebol. Acompanhe. Os visitantes podem conhecer detalhes sobre as moedas usadas nos 32 países que participam da Copa do Mundo FIFA 2018, além de ter informações sobre a história do esporte na Rússia, país sede do torneio em 2018. Você lembra qual era a moeda em cada Mundial de Copa do Mundo? Pode descobrir lá, olha só. Essa é uma das atrações. A exposição do Banco Central em Brasília é gratuita e conta com muita interatividade para os visitantes. Esse jogo aí tem as bandeiras dos países participantes do torneio. Crianças e adultos podem colorir os painéis com grafismos tradicionais da cultura russa, como a famosa boneca matrioska. Eu estou pintando uma bola, uma boneca, várias cores. De moeda, de dinheiro, de também futebol. Tem várias, é por isso que eu gostei. Parece que o pessoal gostou bastante. Se envolveu com os textos, com a serva, a gente viu o pessoal olhando com atenção cada parte da exposição e um envolvimento especial com as peças interativas, em que você desenha, brinca com as bandeiras, mexe com moedas do mundo inteiro. Então, a gente viu que o pessoal se envolveu bem. O público-alvo são crianças de 8 a 12 anos, mas todas as crianças, na verdade, inclusive nós adultos. A ideia mesmo era que as pessoas enxergassem esse conteúdo que a gente queria apresentar de uma maneira mais descontraída, mais lúdica e a gente acha ótimo quando a gente vê os grandões fazendo as brincadeiras de criança. Essa era a nossa ideia. A entrada na exposição Valores do Futebol é gratuita. As visitações podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. O Museu de Valores do Banco Central fica aqui em Brasília e também abre no primeiro sábado de cada mês, das 2 às 6 da tarde. Mais informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. Vamos agora falar de educação, porque estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Por meio do sistema informatizado do Ministério da Educação, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados devem ficar atentos ao recado da repórter Gabriela Noronha. Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é Medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é mais próxima à área da saúde, que foi a enfermagem, e ainda vou continuar tentando cursar Medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU dá mais oportunidades para quem quer ingressar em uma universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então, a gente recomenda realmente que ele se inscreva quanto antes e acompanhe ao longo do processo. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.